Exatamente há 3 anos atrás, eu comecei com essa brincadeira de ser youtuber. E hoje, o aniversário não é só meu, é de todos nós. Lembro-me do meu primeiro inscrito, e agora somos em 2500. Tudo começou com esse vídeo, e agora estamos em 200. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Quando eu comecei com o canal, eu nem acreditava que ia chegar a 2500 inscritos. Eu não imaginava que ia chegar a 200 vídeos, que esse é o 200º vídeo. E eu não acreditava também que íamos completar 3 anos de canal, eu tô um pouco emocionado até. Espero que vocês estejam tão empolgados quanto eu. Eu quero muito continuar aqui gravando com vocês. E a gente vai conversar bastante no decorrer do vídeo, eu não sei quanto tempo tem, até porque eu não vejo o futuro. E o vídeo ainda tá sendo gravado agora. Mas, um pouco... Eu vim conversar um pouco sobre... Um pouco com vocês, até porque o nome do vídeo é Esclarecendo Algumas Coisas Sobre o Canal. Ou coisa próxima a isso. E... Eu queria contar um pouco pra vocês da história do canal. Eu, há 3 anos atrás, tava querendo ser um pouco... Ser esses youtubers aí que todo mundo gostava naquela época. Naquela época só tinha youtuber de Minecraft. Tinha alguns mínimos que faziam vlog. E era muito raro, mas era uma coisa super legal. E naquela época eu comecei. Naquela época, se o canal tivesse virado hoje, eu seria um Júlio Cossiello da vida. Ou talvez não, não sei. E... Desde todo aquele tempo eu recebi apoio. Eu lembro quando eu vi o primeiro inscrito. Eu fiquei com vontade de fazer um vídeo agradecendo o meu primeiro inscrito. Igual aquele menininho fez. Acho que até antes dele ter feito isso, eu já pensei em fazer. Mas, isso daí é o de menos. Eu lembro quando eu cheguei a 40 inscritos, que eu queria fazer um especial. Só que aí, até eu criar a coragem de fazer um especial, a gente chegou a 100 inscritos. E aí eu fiz aquele primeiro especial. Depois a gente chegou a 275. E aí eu fiz outro especial. Uma coisa que eu tava lembrando. Eram as parcerias que eu tinha. As parcerias que eu tenho. E as parcerias que eu pretendo ter ainda. É... Eu no início tinha o Mythologicals, que é meu primo. E que me ajudou a gravar. E me ajudou, me incentivou tudo desde o início. Eu tinha o Fox, que me ajudou nos vídeos de Left 4 Dead. Eu tinha o Snubbles. Na verdade tinha não, esses daí eu ainda tenho. O Snubbles, que me ajudou sempre com o canal Aos Games BR. Parou um pouco. É... Os meus canais antigos também... Ah, ajudo... É... Meus companheiros antigos também. Tinha o Yandok. Tinha o Lua. Tinha o Garurumon. Tinha vários que gravaram comigo. Vocês viram todos esses vídeos que passaram aqui. Todas essas imagens de vídeo. E... Eu quero agradecer agora aos meus novos parceiros. Eu tenho o G66 Dota, que tá aqui do lado aqui no... No site, vocês podem ver. No site, não. No canal. Vocês vão ver que nos parceiros aqui do lado estão todos eles. Tem o... A Salgatopia também, que é um... São vídeos engraçados sobre a vida dele. Eu conheço ele na vida real e é bem engraçado. Eu não presenciei as histórias que ele conta, mas... Talvez um dia eu ainda apareça em uma, mas eu acho que ele não vai falar quem sou eu. Então tá de boa. E também uma pessoa que nós quase fizemos uma parceria, mas é que o conteúdo é um pouco distinto. Então, eu queria mandar um abraço pro meu amigo do canal Nerd Qualquer. E... Ele... Também falou do canal lá nos vídeos dele. Ele conta um pouco sobre a cultura geek, um pouco das histórias dos vídeos que eu fazia antes. Como valeu não comprar essas histórias. Ele conta histórias como Marvel, DC, toda cultura nerd mesmo. Vocês podem conferir no canal dele, que vai tá aqui na descrição. Muito bom mesmo. Outra coisa que eu tava pensando. É... Os futuros parceiros. Eu gostaria mesmo de crescer no YouTube. Eu acho que se eu tô há 3 anos nele, e já até deixei emprego por causa do canal. Eu acho que eu gostaria, assim, de estar entre eles. Então, se vocês acham que eu tenho potencial, gostaria que falasse de mim pros outros. E se acham que eu não tenho potencial, falem pra mim, por favor, o que é que eu preciso pra chegar neles. Eu posso trazer pra vocês desafios. Eu posso trazer vídeo respondendo inscritos. Mas eu não sei se daria certo isso. Porque quando eu faço... Quando eu peço pra vocês comentarem alguma coisa nos vídeos, às vezes não comentam. Comentam bastante coisa, mas nada relacionado ao que eu pedi. Então, eu não sei. Se vocês querem realmente que a gente faça novos quadros aqui, podem dar opiniões que... Estarei sempre aberto a novas sugestões pro canal. Outra coisa... Seriam as... Eu tinha uma proposta. Eu tinha uma proposta pra fazer pra vocês. Eu assumo que eu tava um pouco desanimado uns dias atrás com o canal. Eu postava vídeos de Far Cry Primal. E eles... Ficavam com... Uma visualização em sete horas. Isso aconteceu duas vezes. Um vídeo que eu postei. Então, uma vez que em doze horas eu fui olhar, tinham quatro visualizações. Eu fiquei um pouco triste também. Eu assumo que se eu tenho dois e quinhentos inscritos, eu acho que não deveria ter quatro visualizações. É isso que faz de mim um youtuber pequeno. Não é, às vezes, o meu conteúdo... Às vezes, o meu conteúdo não tá mostrando pra todo mundo. Não tem divulgação. Ou ele não tem qualidade mesmo das duas, uma. Eu peço que vocês comentem aqui porque é uma coisa que eu realmente gostaria. Eu quero dizer também que com o dinheiro do YouTube eu ganhei mínimo dinheiro. Tipo, não é nada. Não daria pra pagar dois meses de internet. É mínimo mesmo. E minha internet é de dois mega, então não é caro. E eu digo... Eu digo com todas as letras que eu faço isso porque eu gosto e não porque eu receberia ou tudo que é coisa. Mas, uma pessoa... Eu já tô com 18 anos. Daqui a uns tempos eu vou ter que trabalhar firme mesmo pra poder me manter. Por que que eu não poderia fazer isso gravando e trabalhando com o que eu gosto? Não é o que todo mundo fala. Grava com o que você gosta. Todo mundo fala isso. Meu Deus. Caiu a pilha desse negócio aqui. Acabou a pilha, eu tive que sair do meu quarto pra ir comprar outro par de pilhas. Mas, tudo bem. Eu não sei como que tava enquadrado antes, como é que tá agora. Tá ótimo. Vamos assim mesmo. Eu peço desculpa pela qualidade, mas é que minha namorada não pôde me emprestar a câmera. Eu peço também, mas é que o Mythologicals também não conseguiu me emprestar a câmera. E aí eu fiquei sem. Mas, continuando. A proposta que eu tinha pra vocês era a seguinte. O Far Cry Primal, ele não é mesmo a série principal do canal. Então, não tem como ele ter tanta visualização comparado ao Hero Up. Uma breve análise também não é a série principal do canal. Então, não tem como ela ter tanta visualização quanto vale eu não comprar. Então, eu peço que, por favor, pare o vídeo agora e comenta. Vocês preferem que o canal tenha só vale eu não comprar. E aí eu posto vídeo a cada 3, 4 dias. Porque demora fazer um vale eu não comprar. Contar história, pesquisar, escrever, anotar, decorar, prestar atenção e gravar um vídeo. Não tem como eu gravar 3 de uma vez. Ou eu gravo um vale eu não comprar. A cada 3 dias eu posto vídeo, mais ou menos. Ou eu gravo um vale eu não comprar. Posto a cada 3 dias, mais ou menos. E no meio disso eu posto só breve análise e coisas de Hero Up. Ou eu posto a cada 3 dias um vale eu não comprar. E nos outros dias eu posso gravar jogos diversos. Porque eu quero alegrar somente a vocês. O que vocês quiserem também me agrada. Eu não vou deixar de jogar os meus jogos porque vocês não querem que eu grave. Eu só vou deixar de gravar. É simples isso. Eu quero trazer o conteúdo que vocês querem. E eu vou fazer o seguinte. A série de Far Cry Primal vai terminar. Até lá eu não vou trazer vale eu não comprar. Só se der eu trago. Eu vou gravar um. Se der pra eu colocar no meio deles eu coloco. Eu ia terminar o canal depois que eu terminasse o Far Cry Primal. Eu ia finalizar o canal. Literalmente ia acabar. Não ia ter Mistério Gamer BR mais. Eu revelava o meu rosto até e saía. Meus vídeos iam ficar aqui. Mas eu já estou há 3 anos e eu não quero me desapegar a isso. Eu vou dar mais uma chance pra mim mesmo. Eu vou melhorar. Eu vou trazer com mais frequência. Eu vou gravar. Eu saí da faculdade então eu tenho mais tempo. Eu saí do meu trabalho então eu tenho mais tempo. E agora eu estou aqui disposto pra vocês. O que eu tinha pensado era. Eu vou terminar a série de Far Cry Primal. Que está dando 12 visualizações em média. Tem alguns que vai pra 20. Outros que caem pra 5. Então está ali numa média de uns 12, 15 visualizações por vídeo. Eu vou terminar a série. Já que é uma série que eu estou querendo terminar mesmo. E eu quero terminar gravando. Já que eu estou trazendo pra vocês em primeira mão. Eu nunca joguei. Eu estou quase terminando o jogo. Vocês estão vendo no momento no episódio 14. Mas eu já estou gravando o 21. Então. É. Eu já gravei até o 20. Então vocês. É. Não estão tão na frente quanto eu. Entendeu. Só que não tem como eu postar mais de um vídeo por dia. Porque minha internet não colabora. Então. Eu vou terminar. O Far Cry Primal. Eu vou. Vou. Vou colocar. Eu já postei até o 81 do Hero Up. Do Vale Não Comprar. Eu vou postar 82. 83. 83. 84. 85. Se cada um deles. Chega a 100 visualizações. Cada um. Cada um com 100 visualizações. Eu continuo com o canal. Se eles não chegarem a 100 visualizações. Eu sinto muito. Eu não posso. Continuar. Sendo que não tem público. Como que eu vou continuar gravando vídeos. Sem ter público. Eu não sei. Talvez eu continue. Talvez não. Eu sou uma pessoa que cada hora pensa uma coisa. Mas. Eu não tenho apoio. Eu tenho os 3 inscritos que sempre comentam meus vídeos. Eu tenho. Inscritos que sempre falam comigo. E tudo mais. Mas. Eu não sei. Tá acabando. Antes eu só gravava Hero Up. Eu tinha bastante coisa. Agora eu não tô mais gravando Hero Up. Eu não tenho nada. Vou voltar a gravar Hero Up. E vou ver se eu volto a ter as coisas. Eu gosto do Hero Up. Antes de qualquer coisa. Eu gosto de gravar. Eu gosto de jogar. E eu não tô trazendo um conteúdo falso pra vocês. Quando eu falo que o jogo é divertido. E que eu tô gostando. E que eu estou impressionado com o design de tal personagem. Eu realmente estou. Eu realmente. Estou gostando de tudo que eu tô trazendo. A única coisa que eu não tô gostando muito é o feedback. Mas isso aí. Vocês não são obrigados a assistir. Eu também não sou obrigado a gravar. Mas isso a gente vai continuar. Outra coisa que eu tava querendo dizer. É que então eu vou fazer isso. Eu vou trazer as propostas. Essa proposta eu já estou trazendo pra vocês. Depois o Far Cry Prime. Eu terá até o Valeu Não Comprar 85. Todos com história. Todos com os personagens selecionados por vocês. Até porque desde o início eu faço isso. E se cada um bater. Sem visualizações. A gente continua. Se vocês querem mais vlogs. Vocês podem falar. Se vocês querem desafios. Perguntas etc. Tudo que vocês quiserem. Eu posso trazer aqui pra vocês. Por favor. Acompanhe o Facebook. Lá eu coloco todas as mensagens. Eu criei um blog. Metade dos inscritos. Metade não. Um terço dos inscritos. Sabem que eu tenho o blog. O blog tá na descrição do canal. Tá na descrição de todos os vídeos. Na verdade. Vocês podem ir lá e acessar. É um blog que demorou um pouco pra fazer. O Mitological os fez pra mim. Mas. A gente tá trabalhando junto nele. E tá ficando bem legal. E por último. Então pra finalizar. Aqui está a camisa do Mistério. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa camisa tá saindo a 30 reais. Ela custa 25 reais pra eu fazer. E custa 5 reais o frete. Pra eu fazer. Pra vocês o frete é grátis. Então vocês pagam 30 reais. Eu pego esses 30 reais. Gasto 25 pra fazer a camisa. E mais. 5. Pra fazer. Pra enviar pra vocês. E aí. Eu não recebo nada. A única coisa que eu quero. É um pouco de divulgação mesmo. É. Lembrando. Eu não vou deixar esquecer. Eu vou estar na BGS esse ano. Todos os dias. Um dia eu vou estar sem máscara. E sem roupa de Mistério. Então ninguém vai me reconhecer lá. Um dia pra eu curtir mesmo. Um dia eu vou estar com máscara. E a camisa do Rei Mistério. No outro dia. Eu vou estar com a máscara. E uma roupa. É. Eu vou estar com a camisa do canal. E sem a máscara. Então se você ver alguém com a camisa do canal. Ou ela comprou. Ou sou eu. E no último dia. Eu vou estar fazendo cosplay. Perfeitamente. De Rei Mistério. Então eu vou estar lá na área de cosplay. Eu vou estar com a camisa do Rei Mistério. Elbow. Luva. Máscara. Bota. Calça. Tudo certo. Do jeito que se faz mesmo um cosplay. Vai ser minha primeira vez. Eu espero que vocês vão lá. Só que eu não vou avisar qual dia que vai ser o que. Então eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado galera. Inscrevam-se no canal. É isso aí. E até a próxima. Se vocês gostaram do vídeo. Então já sabem. Deixe seu like. Adicione os vídeos aos favoritos. Compre a camisa do Mistério. Entre na página do Facebook. Para ver tudo em primeira mão. Espero que tenham gostado. Muito obrigado galera. É isso aí. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.